E a gente tá muito feliz de poder estar recebendo, né, o pastor Nassif que tá aqui com a gente hoje Pastor, eu posso chegar aqui, por favor? Um salve de palmas, gente O pastor Nassif, esse grande homem de Deus Eu fico muito feliz quando ele vem Fico anotando as mensagens, o jeito, ele é um homem inspirador Um grande pregador do evangelho, né Já, agora é membro dessa igreja, até pra você saber já, então, já E olha só, né Pastor, quem foi o pastor que fez entrevista com o senhor, pastor? Pode falar ou não? Não lembra? Ah, não teve entrevista? Pastor de integração De integração, pastor Edson, Mursa, isso, você viu, né É, passou na média Então tá tudo certo, pastor Mas muito bom ter você conosco Pastor Nassif já foi pastor nessa igreja Falei o primeiro culto algumas décadas, não séculos, né, pastor, pra corrigir Isso, décadas atrás só, né Mas é muito bom ter E sempre que ele passa aqui pelo Brasil, a gente dá o jeitinho de trazer ele Ele vai estar hoje também aqui no culto Mas também amanhã nos cultos de domingo E a semana toda é em vários cultos aí nossos também Então você que gosta do Nassif, aproveita, né Pode ter um tempo juntos aí também Amém? Vamos orar por ele, gente Você pode estender tua mão pra cá Pra gente abençoar nosso pastor Deus, nós queremos te agradecer Pela vida do pastor Nassif, a sua família Que são uma inspiração pra nós, Deus Tua palavra fala sobre grandes homens de Deus Heróis da fé A gente olha nesse homem, Deus Alguém que aprendeu a amadurecer o relacionamento contigo Em tantas áreas da vida A gente pode aprender tanto com ele Tão gostoso poder ouvi-lo Tanto as histórias, aquilo que o Senhor tem feito Usa poderosamente aqui Pra falar mais uma vez aos nossos corações E continua o abençoando grandemente, Pai Que esses anos que ele tem ainda de ministério Ele possa ver coisas tremendas Que ele nunca viu antes ainda Daquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida Por favor, Senhor, essa é a nossa oração, Pai No nome de Jesus Amém Amém Obrigado Olá, minha gente, tudo bem? Epa Oi, gente, tudo bem? Glória a Deus Vocês estão aí, né? Muito bom estar aqui De volta Estar aqui na Na minha igreja Na igreja que eu faço parte Muito gostoso Eu sou a ovelha A pior ovelha dessa igreja Que quase não vem no culto Que moro longe Mas, quem sabe Deus sempre tem uma surpresa Antes de pregar E eu quero falar da palavra de Deus pra você Eu queria falar de alguns livros que eu trouxe Alguns você já conhece Esse aqui é um xodó meu Eu gosto demais desse livro As visitas de Jesus Se ele entrar lá em casa O que vai acontecer se ele entrar lá em casa? Jesus entrou na casa do Pedro E a sogra dele estava com febre Tem gente com febre aí na sua casa? Com febre verdadeira, física Ou vivendo tanta angústia Ou pânico Ou ansiedade Ou depressão Que está com o corpo febril Jesus cura Convida Jesus pra sua casa Ou Na sua casa Tem um pai desesperado Pais desesperados Porque a filha Está se perdendo Escapando das mãos Jesus ressuscita Talvez na sua casa Tem muita dor Jesus pode entrar e tirar a dor Talvez na sua casa As prioridades estejam erradas E ele pode entrar irregular Todas as casas que Jesus entrou Ele impactou e transformou Aquelas vidas para sempre São onze casas onde Jesus entrou E você pode ler qualquer história É porque todas as histórias São independentes aqui Umas das outras Jesus entrou E a gente tira as lições Da visita de Jesus Para a nossa casa Eu gosto muito desse livro E aconselho você a tê-lo Como devocional Como inspiracional Para você e para a sua família E um outro livro Na mesma linha de casas Este aqui O apelido da minha casa Eu gosto desse livro Ele é pequenininho Mas tem sustança São sete palavras bíblicas Com o nome casa O prefixo beth Em grego É casa Então, por exemplo Belém Casa do pão Betel Casa de Deus Betábara Casa de descanso Betânia Casa das Tâmaras Betesda Casa de misericórdia E vai mais E essas casas Esses lugares Ganharam este nome Qual é a sua cidade? Eu moro na casa da misericórdia Eu moro na casa do pão Era como as pessoas falavam E por quê? Por causa da vocação Das pessoas daquele lugar Acabou virando O nome da casa E esse livro Vai fazer muitas perguntas Com qual destas casas A sua casa parece? Ou não parece? A sua casa é uma casa de descanso Onde a gente não vê a hora De ir para casa Porque ali é um ninho De conforto De recuperação De energias novas Ou a minha casa É tão tumultuada Que eu não quero nem voltar Como é a sua casa? Esse livro vai fazer perguntas Que apelido As pessoas Da vizinhança Dão A sua casa Quando eles olham Para ela Casa dos crente Casa dos barraqueiros Casa do povo Da cara feia Mas mais importante Do que o apelido Que a vizinhança Pode dar A sua casa É que apelido Seus filhos Dão a sua casa Casa do pai Que está bêbado Casa da mãe Que só briga Casa onde ninguém Me compreende Casa da confusão Ou casa gostosa Casa do pão da vida E do pão de cada dia Casa Casa das tâmaras Dos figos Onde há frutos doces Elogios Edificação Apoio uns aos outros Com qual destas casas Você gostaria Que a sua casa Parecesse Esse livro Vai estar à sua disposição Lá na livraria Hoje E aí Esse livro aqui Muitos de vocês Graças a Deus Eu sei Tem esse livro A história do Rafa Você sabe Rafa, meu filho Mora já há sete anos No céu E a gente tem aprendido Uma coisa interessante Saudades Não diminui com o tempo Ao contrário do tempo Ela se alimenta E quanto mais tempo Foi Mais dói As saudades Mas a gente sabe Que o Rafa Está morando com o Senhor E o Rafa Tinha um estilo de vida Que era só dele Eu já contei várias Dessas histórias Aqui para você E eu peguei frases De efeito do Rafa E construí histórias Em cima E você vai se divertir Muito com essas histórias As pessoas que compram Esse livro Dizem para mim Nassif Eu comecei a ler Esse livro E me emocionei Depois eu ri Que eu não parava De dar risada E depois eu comecei A chorar E não parei mais De chorar Então por causa disso Eu escrevi esse outro livro Sorrir outra vez Você está chorando Então você volta a sorrir Já já eu falo dele Este livro aqui Tem algumas histórias Interessantes Primeiro Ele está em português Inglês Espanhol Francês Italiano E está para esses dias Saindo alemão O livro está passeando Segundo a história Interessante É que quando esse livro Está em falta E só tem no site De livro usado Ele costuma ser Cinco a sete reais Mais caro Usado Porque eu autografei o livro Então o meu autógrafo Vale aí Uns cinco, seis reais Mano Então o que você faz Você compra o livro Paga Depois eu assino Você já tirou Cinco ou seis Aí você lê Amassa o livro Bota no site De livro usado E vende pelo dobro do preço É um investimento garantido De curtíssimo retorno Então vale a pena E a outra coisa bacana Desse livro É que mais ou menos Dois meses atrás Vem um recado No meu Instagram Posso te ligar? Falei pode Mandei o número Fui ver quem era Não conhecia Esse menino Estava me seguindo No Instagram E ele disse para mim Eu te sigo E tenho observado O seu jeito E eu queria conversar Com você Então ele ligou para mim Menino se chama Felipe Simas É um ator De televisão De cinema Fez novelas Fez seriados Fez filme Acabou de gravar O Asa Branca Que deve ir aos cinemas No começo do ano E ele falou Nacife Eu quero filmar Fazer um filme Da história do rato Falei Que bacana Vamos conversar sobre isso Tivemos dois ou três encontros Já Já nos encontramos Com a roteirista Que é também Uma moça crente E 13 Dia 13 agora Pela primeira vez Eu entrei Dentro da produtora Que se chama Sentimental Filmes Eles gostaram da ideia Eles se emocionaram Muito com a ideia Os donos da produtora Estavam lá As lágrimas Muito emocionados E eles então Decidiram fazer o filme Só que eles ainda não sabem Se será um filme De 90 minutos Ou um seriado Para a televisão Porque eles falaram Que tem muita coisa aqui E eles querem pegar Do nascimento do Rafa Até esses primeiros sete anos De experimentação Do luto Da família E lógico Eles vão filmar aqui Em Curitiba Vão ter um jeito De passar por aqui Vão no Uruguai Onde nós vivemos São Paulo Onde nós vivemos Em Boston E agora em Orlando Onde o Rafa ainda passou Então nós estamos na fase De assinatura de contratos Agora para a sessão De direitos da história E eles vão Em 24 Ou talvez 36 meses Conseguirem aprontar Ou filme Ou seriado Ou como eles disseram Talvez ambas as coisas Um filme Seguido de um seriado Para a televisão Então a gente está bem feliz Porque nós vamos Não só falar do Rafa Nós vamos falar de Jesus Ele sabe que eu sou crente Que eu sou pastor E eles querem Trabalhar Essa questão Da nossa fé Que tem nos sustentado aqui Então peço oração Porque vai ser um filme Bastante evangelizador Para o nosso querido Brasil Amém? Rafa sempre dizia Para mim assim Palinho Eu quero ser famoso E eu falava para ele Assim Ah eu quero ser rico Então Eu acho que agora Ele vai ficar famoso Eu só não sei Se o pai vai ficar rico Mas você pode fazer uma coisa Você compra os livros Que você faz ele famoso Muito bem E esse aqui O Sorrir Outra vez É um livro Da experimentação Do luto Ah não quero ler Aqui em Aca Não, não, não Todos os livros Que você lê Meus Você vai se divertir É bem gostoso Porque Deus me deu um jeito De encarar Certos sofrimentos Do meu jeitão E o meu jeitão Está aqui nesse livro E vai lhe ajudar A entender pessoas Que estão no luto Às vezes a gente Não sabe lidar Com quem está no luto E se você está Experimentando luto Tudo que está acontecendo Com você Você não está enlouquecendo Não, é normal E esse livro Vai ajudar você O que fazer Com os seus sentimentos Então um baita de um livro Para você dar de presente Alguém que perdeu alguém Ou para você ler E ajudar pessoas Que perderam alguém E esse livro aqui É lançamento Estou lançando aqui É o meu livro de psicanálise Eu sou também psicanalista E as pessoas me perguntam O que é o mapeamento Do biotipo Mapeamento do biotipo É assim Todos nós na vida Passamos por sete Por cinco dores Principais e primárias Na nossa vida Que eu batizei De as cinco dores Universais Porque todo mundo Passa por essas dores Então Desde a gestação Na amamentação Nos primeiros passos No treinamento De tirar as fraldas E lá pelos cinco Sete anos de idade Então são as cinco Dores universais Todo mundo passa E essas dores Se transformam Nas bases De construção Dos seus traços De personalidade Mas mais do que isso Estas dores O sistema neurológico Deixou No seu corpo Sinais claríssimos Para mim De quanta dor Você teve Dessas cinco Qual a intensidade E qual a quantidade De recursos Extraordinários Que Deus te deu Na compensação Dessa dor Então Eu faço O que eu chamo De mapeamento Do biotipo Quando eu estou Fazendo atendimento Clínico A pessoa entra Na minha sala Eu olho para ela Já sei a história De vida dela E Deus tem me dado Graça De ter 97% De assertividade Quando eu conto A história Daquela pessoa E é interessante Porque eu ganho Tempo No atendimento Daquela pessoa Muito bem E aí eu resolvi Botar tudo isso Num livro Então se você Comprar esse livro Você vai entender O que é o meu Protocolo terapêutico Como funciona O que é o mapeamento Do biotipo Quais são as pessoas Por que elas são assim Assadas desse jeito Você vai se encontrar Você vai ter um outro Olhar para você mesmo E um outro olhar Para as pessoas E o seu retorno Esse livro é excelente Para psicólogo Terapeuta Psicanalista Psiquiatra Médico Conselheiros Enfim É excelente para pais Porque eles vão se ver Diferente Vão ver os filhos De um jeito totalmente novo De ver e cuidar Uns dos outros E esse livro Eu acho que eu tive Pouca fé Só tem 450 Até onde eu sei Destes na nossa livraria Eu acho que não vai chegar Até amanhã Então Você pode comprar Este e os outros livros Como eu disse para você Para fazer Rafa famoso Tá bom? E aí se você tiver paciência Eu fico aqui até as três da manhã Não tem problema Eu assino para você Mas se você quiser comprar hoje E não quer ficar aqui Porque é tarde Segunda-feira A partir das quatro da tarde Eu vou ficar aqui Até as nove da noite Fazendo um autógrafo Bem especial para você A gente tirar uma foto juntos E comemorar O lançamento desse livro De feridas A troféus Amém? Então depois Lembra Tem uma passagem na Bíblia Que os últimos serão os primeiros A ficar sem livro Então depois você vai lá Tá bom? E eu vou ter alegria De autografar para você Se você não puder agora Amanhã E se você não puder amanhã Na segunda-feira Eu terei alegria Por que eu estou falando De você comprar E trazer segunda? Porque vai acabar Hoje a maioria Dos livros que saíram Saia um desse Dois daqueles Um desse Dois daqueles Então parece que Você vai amar Esse livro Que vai te ajudar A se ver De uma maneira Completamente nova E libertadora Tá bom? E nesse livro A maioria dos livros De psicanálise Ou de psicologia Normalmente o autor do livro Conta histórias De seus pacientes Eu resolvi contar Minha própria história No começo do livro Para você ver Como eu era uma tranqueira E como Deus Está tendo um trabalho enorme Para consertar a minha vida Mas você vai ver Que nós vamos ter Muita ligação Com a nossa história De dor De família disfuncional E um monte de coisa Amém? Abre sua Bíblia Para Efésios capítulo 2 Nós vamos conversar hoje Sobre Uma missão Que o Senhor nos dá E como Ele nos capacita E qual é a base Qual é a razão Pela qual o Senhor Nos dá essa missão Mas antes Eu quero mostrar para você Nesse texto de Efésios 2 As três marcas Identificadoras De quem não tem Jesus E as três marcas Identificadoras De quem tem Jesus Eu acho que há algum tempo Nessa igreja Eu falei sobre isso Mas eu quero abordar De um jeito diferente Hoje à noite com você Então vamos ler Efésios capítulo 2 Vamos lá Quem tem Bíblia de papel Deixa eu ver As Bíblias de papel Levanta aí para eu ver Nós vamos ganhar hoje Nós vamos ganhar nada Bíblia eletrônica Levanta Bíblia eletrônica Perdemos feio Esse pessoal moderno Tudo Bíblia eletrônica Vou dar uma dica para você Você viu que o Tio Xandão Andou brigando Com o tio Elon Musk Negócio de internet Eu não sei se o tio Xandão sabe Mas o tio Elon É dono de 68% De todos os satélites Que estão lá em cima De internet É dele E ele quer chegar A 84% Então eu fico pensando Se amanhã O tio Elon Amanhece com a diarreia Esquece de apertar O botão de ligar Nós estamos tudo no sal Nós vamos ficar sem internet E eu não sei O que vai acontecer Com o nosso planeta Seja lá o que está acontecendo O rei Está voltando E eu estou indo Mas não É só isso O que eu quero dizer Para você É que eu não sei O que vai acontecer Então eu te aconselho Compra uma bíblia de papel Uma bíblia de papel Existe Compra uma de papel E compra 20 caixas de frósforo Frósforo Como é que fala? Fósforo E umas 10 pacotes de vela Não se importe com a cor Desde que ela acenda E aí porque Se acabar a energia Acabar tudo Você tem fósforo e vela Para ler a bíblia Amém? Se prepare Seja precavido Eu espero que isso Nunca aconteça Mas Deixa lá Então tá Bíblia de papel Bíblia eletrônica Eu vou ler na NVI Espero que Seja compreensível Para todos nós Vocês estavam Mortos Em suas transgressões E pecados Nas quais Costumavam viver Quando seguiam O presente Ordem deste mundo O príncipe Do poder do ar O espírito Que agora está atuando Nos que vivem Na desobediência Anteriormente Todos nós Também vivíamos Entre eles Satisfazendo As vontades Da nossa carne Segundo Seus desejos E pensamentos Como os outros Éramos por natureza Filhos da ira Ou merecedores Da ira Todavia Deus Que é rico Em misericórdia Pelo seu grande amor Com que nos amou Deu-nos vida Com Cristo Quando ainda Estávamos mortos Em nossas transgressões E pecados Pela graça Sois salvos Deus Nos ressuscitou Com Cristo E com ele Ele nos fez Assentar Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar Nas eras Que iam de vir A incomparável Riqueza Da sua Graça Demonstrada Em sua bondade Para conosco Em Cristo Jesus Pois vocês São salvos Pela graça Por meio Da fé E isto Não vem De vós É dom De Deus Não por obras Para que ninguém Se glorie Porque Somos Criação Feitura De Deus Realizada Em Cristo Jesus Para fazermos As boas obras As quais Deus Preparou Para nós As praticarmos Vamos orar Mais uma vez Espírito Santo De Deus Abre a nossa mente Para o entendimento Da palavra Eu li a palavra Ela entrou na minha cabeça Mas Deus Não deixa A sua palavra Se misturar Com os meus Axômetros Vigia Para que a palavra Que entrou na minha cabeça Quando pela minha boca Saia Ainda o ser A sua palavra Faz isso E promove Grande impacto Em todos nós Hoje à noite Pelo descobrimento Das maravilhas Da sua palavra Hoje à noite Faz isso conosco Te pedimos assim No nome poderoso E forte De Jesus Deixe-me dizer Uma coisa para você A Bíblia em Efésios Está dizendo Vocês estavam mortos Vocês estavam andando Em pecado Vocês estavam seguindo O jeitão desse mundo viver Vocês estavam sendo dominados Por espíritos malignos Vocês então eram Filhos da ira Para eu não falar Você, você, você Eu vou falar eu Para você falar O que é esse cara Que está falando de mim Então eu vou falar De mim Não do você De mim Eu tinha três marcas Na minha vida Que mostravam Eu não tenho Jesus Deixe-me dizer uma coisa Para você Você não precisa Ter as três marcas Identificadoras De quem não tem Jesus Se você já tem uma delas Você já não tem Jesus Então você vai fazer O seu auto Diagnóstico Se você tem uma Dessas marcas Não precisa nem ter as três Você já sabe Eu não tenho Jesus Na minha vida E depois eu vou falar Das três marcas Identificadoras De quem tem Jesus As três marcas Identificadoras De quem não tem Jesus Basta ter uma Você já não tem Jesus As três marcas Identificadoras De quem tem Jesus Você precisa ter as três Se faltar uma O seu diagnóstico Também deve ser Ih, acho que eu não tenho Jesus Então eu queria mostrar isso E mostrar Por que Deus Quer fazer isso Por que Deus Quer que a gente fale De Jesus Para as outras pessoas Por que? Por causa Da condição Das pessoas Que não tem Jesus Espiritualmente falando São três Primeiro A Bíblia diz Que quem não tem Jesus Está morto Nos seus delitos E pecados Ele não tem consciência De nada Ele pensa que está vivo Mas aos olhos de Deus Ele é espiritualmente morto Aos olhos de Deus Quem não tem Jesus Está morto Espiritualmente morto E o que é pior O morto Pensa que está vivo Mas você já viu Que o morto Não pode fazer nada por ele? O morto depende De uma ação externa Em favor dele Você já viu morto? Eu já vi morto Já vi morto Quando eu era pastor aqui Todo sábado Tinha um E sempre Ou todo fim de semana Às vezes durante a semana também E a gente tinha culto fúnebre A pastorada falava Quantos cultos fúnebre Você fez essa semana? Três Então você não precisa fazer A semana que vem Era bastante Mas agora só tem jovens na igreja Não está morrendo mais ninguém Então Eu estou naquela lista já Muito bem Então Uma vez Eu morava em São Paulo E veio um rapaz do interior Muito doente Com leucemia E ele ficou no hospital Da Beneficência Portuguesa Em São Paulo E toda noite Uma vez Duas vezes Três vezes Até houve noites Quatro vezes Que ele ligava lá pra casa No tempo que o telefone Era aquele de fazer Rec Rec Um dia você vai no museu Você vai ver E aí Ele ligava E falava Pastor Estou com muita dor Aí eu orava com ele Obrigado Obrigado Estou me sentindo melhor Aí dali duas horas Ele ligava de novo E assim ia quase cada noite Teve uma noite Que eu pensei pra minha esposa Falei com ela assim Será quantas vezes Ele vai te chamar Que pena Como está sofrendo Aí eu falei Oh Deus Não deixa doer nada Cuida dele Aí eu acordei de manhã E falei pra minha esposa Ele ligou Ela falou Não ouvi Falei Poxa Acho que Deus ouviu A nossa oração Não dói mais Aí dali a pouco Liga a esposa dele Oi pastor Tudo bem Você podia vir aqui No hospital Porque o meu marido Morreu Me pede oração Pra você ver Aí ele morreu Você pode vir aqui Porque eu sou do interior Estou sozinha Estou numa sala E tem uma mesa de mármore E ele está lá Só coberto com lençol Eu não sei o que fazer O senhor pode vir Aí eu corri pra lá E cheguei antes de todo mundo E fiquei ali sentadinho com ela Olhando praquele corpo lá Ele estava inchado assim Aquele lençol E ele não podia fazer nada por ele Porque o morto não pode fazer nada Por si mesmo Aí a gente ali estava conversando E aí começa a chegar parente Começa a chegar parente Menos a funerária Não chegava Aí dali a pouco Quando já tinha ali umas 20 pessoas Chegou um rapaz da funerária Ô gente, desculpa aí Tivemos problema no trânsito Não deu pra chegar antes Mas ó, não sei o que Aí eu falei Ó gente, vamos ajudar aí O pessoal da funerária Vamos sair pra eles poderem Aí o cara pegou assim Quando eu fui fechar a porta Atrás de mim Ele segurou no meu ombro E disse Ô, você pode me ajudar? Eu falei Rapaz, não sei fazer isso não Ele falou Não, eu estou sozinho Meu companheiro não pode vir E eu preciso de ajuda, cara Eu falei E o que nós vamos fazer? Ele falou Primeiro Nós vamos botar a calça nele E aí não é difícil A gente bota nos pés Aí a gente vai levantando as pernas Vai puxando E depois eu dou uma erguidinha E você acaba de puxar E aí eu falei Meu, olha o tamanho da barriga dele Não vai fechar Ele falou Vai, a gente fecha embaixo da barriga Já viu As pessoas que fecham a calça Embaixo da barriga Eles já estão se preparando Pra aquela hora É Tu tá com o barrigão Caindo em cima do cinto Ah Vou te enterrar E aí Então Eu falei Tá bom, até foi Ele falou Agora nós vamos botar a camisa Eu falei Rapaz, como que bota a camisa? Ele falou Tem que dobrar ele Eu falei Mas já faz umas seis horas Que ele está morto Está bem duro Eu falei Não, não tem problema A gente dobra Aí eu não sabia Eu fui lá atrás assim E peguei ele pra dobrar assim Ele falou Não O cara começou a escorregar Caí da cama Porque não dobrou Aí eu segurei Ele me ajudou a segurar A gente puxou de volta Falei, como nós vamos fazer? Ele falou Tem um jeito Tem uma técnica Você deita nas pernas dele E segura a mesa Que aí eu Não se incomode com estalo Falei Eu não Se ele falar alguma coisa Eu saio correndo Aí ele Faz um treco Falei Rapaz, quebrou Ele falou Coluna, costela Sei lá Eu falei É mesmo, né Não interessa agora Aí dobrou Aí botou a camisa nele Mas não fechava Aí ele me ensinou Você sabe que as camisas Tem um cortinho atrás Pra isso E cortou até aqui Aí abutuamos Ficou bonita Agora o paletó Aproveito que ele está sentado É a mesma coisa O paletó não fechava Mas tem um cortinho Ne paletó Aí Foi até aqui em cima Abutuamos Botamos gravata Agora a gente vai botar O defunto dentro do caixão Gente, o cara era pesado Mas a gente botou Só que eu esqueci de falar pra você Que quando eu deitei Nas pernas dele Que ele dobrou Eu tive que sair de lá Aí quando eu saí Eu tenho um nariz Não sei porque Que eu quis um nariz Tão grande desse O meu nariz passou Quase encostando no dele Só que no dele Os algodões Já tinham caído E aquele líquido Que eles enfiam Dentro do cara Tinha escorrido Igual ranho E um cheiro Pavoroso E aquele ficou impregnado No meu nariz Dias e dias Não podia dormir Porque eu vi o defunto Era um negócio Bom, aí A família entra Ai, que lindo A camisa serviu Pensei que ele ia servir Olhei pro cara Ele falou assim Gente, por quê? Quem é morto Não pode fazer nada por si Depende de ajuda Por isso que Deus Agiu em você Porque você não podia Fazer nada Primeiro, morto Segunda característica Anda no curso Deste mundo Fazendo tudo Que não presta Quando eu não tinha Jesus No meu coração Eu aprontei Eu fiz muita coisa A Bíblia diz que não é Nem bom ficar mencionando As tranqueiras Que eu fiz da minha vida De tão ruim que é Era ruim pra caramba Egoísta, maldoso Aprontava com todo mundo Interessava eu O resto que se lasque E por que que eu era assim? Bem, depois eu te conto a história Outro dia Mas eu era muito ruim Muito ruim Eu fazia o que o mundo fazia O que a moda ditava O que a cosmovisão local Me orientava Eu era simplesmente fruto De uma manipulação Do meu meio E eu era um cara ruim Eu vou te contar uma coisa Que eu fiz uma vez Meu pai Meu pai Ele é carioca E ele é filho de sírios Os meus avós Por parte do meu pai São muçulmanos Os meus avós Por parte de mamãe A vovó É filha de judeu Casada Com um cigano Brasileiro Você já imaginou O meu DNA Eu tenho a dor de cabeça Que eu já batizei Minha dor de cabeça De a faixa de gada Os neurônios árabes Quebrando o palco Os neurônios judeus Tudo dentro da minha cabeça Eu já falei Deus, por que que o senhor Uniu Sara e Agarro Na minha cachola? Que castigo é esse? Então eu sou assim E o papai Ele era muçulmano Da boca pra fora A única doutrina islâmica Que papai praticou direitinho Foi ter muita mulher Lavar um mulherengo E jogava nos cavalos E por causa disso Papai faltou com o seu lar Eu vou falar uma coisa pra você Eu nunca 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 Ganhei elogio de meu pai Eu nunca 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 Ganhei um abraço De meu pai Eu nunca 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 Ganhei um beijo De meu pai E eu tinha uma estratégia Pra conseguir isso Minha mãe disse Que não é possível Que eu lembre Porque eu só tinha quatro anos Mas papai tinha Uma caixa de ferramenta Que ele idolatrava Tinha um alicate Um serrote pequeno Um martelo E duas chaves de feno Mas ele adorava aquilo E aí Eu peguei a caixa Abri Peguei o martelo Que ele amava E fui lá na rua Na guia Eu fui na guia Peguei aquela parte Molinha do martelo E fiquei batendo Pra quebrar Até que quebrou E aí eu deixei em casa De um jeito que pai ia ver Quando ele chegava Ele viu E vociferou Pai quando tava bravo Eu não sei se há Zoom aqui por favor Nossa Eu já vi isso na televisão É legal de falar Close Deixa eu te falar Ele fazia assim Eu morria de medo Dessa envergada De sobrancelha Você sabe que A psicanálise Diz que o ambiente De uma casa Se perpetua nos filhos Até a quinta geração Uma vez eu tava Na casa dos meus netos O de seis Tava correndo atrás Do de três e meio Pra bater nele E ele corria assim Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu falei Meu Deus do céu A maldição tá passando Chamei minha filha E falei Minha filha Eu envergava o olho Pra brigar com você Direto Então para de envergar o olho Pros seus filhos Porque eles já estão Envergando pro irmão dele Vamos quebrar essa maldição hoje Me perdoa Acabou esse negócio aqui Mas pai era assim comigo Quando ele envergou o olho Ele me chamou pelo meu nome Porque ele nunca me chamava Ele me chamava de O E aquele dia ele falou Nivaldo O O ficou maior Assim eu falei Já sei Ele já viu Aí ele me botou no colo dele Com a minha Com a minha lua pra cima E ele tinha uma mão A mão dele assim É É Pegava bola de basquetebol E desaparecia De tão grande que era a mão dele Pra mim era E aí ele desceu Aquela mão no meu traseiro Mas ele me bateu tanto Ele me bateu tanto Eu gritava de dor E de alegria Papai me pegou no colo Imagina E aí Três ou quatro vezes na vida Nós fomos despejados Porque papai não pagava aluguel E uma vez Eu lembro É a que eu mais lembro A mais antiga Quando eu era bem pequeno Os nossos móveis Ficaram na calçada Papai ficou olhando com a mãe Brigando com a mãe A mãe xingando ele Porque outra vez E ele falou Não, vou resolver Cuida dos meninos aí Dos móveis Não deixe ninguém roubar Que eu vou resolver E saiu Desapareceu Já era de noite A minha mãe tombou O meu colchão na calçada Jogou umas cobertas Falou assim Deita Pra você dormir Mas eu não conseguia dormir Eu não conseguia dormir Por causa das músicas De Niná Que cantava antigamente Aquilo era terrorismo Puro Aquilo era assustador Eu deitado naquela cama Eu ficava lembrando Das canções de Niná Boi 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 da cara Frita Pega esse menino Que tem medo E eu ficava olhando Onde é que tá o boi Porque ela só cantava de noite Acho que esse boi Vem à noite E eu ficava olhando assim Pra ver se o boi vinha Como que eu ia dormir E a outra Era melhor ainda A outra assim Bicho papão Sai de cima Do telhado Deixa esse menino Dormir sossegado Mas eu tava na rua Enxergando os telhados E eu nem sabia Como era o bicho papão Mas era difícil Então papai promoveu Muitos sofrimentos E eu fui odiando papai Numa dessas jogadas da rua Eu consegui alugar um cortiço O que que é um cortiço? Cortiço é uma calçadinha Dentro do negócio lá Cozinha dois por dois Quarto Um quarto Quarto por quatro Meia dúzia de banheiro Dezoito famílias E um dia eu tô saindo Daquele banheiro Eu já tinha catorze anos Eu vejo as costas do pai Se tem crianças aqui Fechem os ouvidos E vi as costas do pai Quando eu vi que era o pai Eu corri pra cozinha Peguei a primeira faca Que eu achei E corri nas costas dele O pai viu Fez assim Não entrou Aí ele fugiu de mim O meu pai fugiu de mim Aí eu tinha visto na televisão Que você segurar na pontinha da faca E jogar Ela vai fazendo assim E entra Eu joguei Eu vi aquela faca Voando em câmera lenta Quando tava chegando Nas costas de papai Ele fez assim E fez assim Enfimcou no portão Você vai falar assim Ainda bem que você não matou No meu coração eu matei Você não é feliz Que eu sou crente No meu coração eu matei Que eu tinha ódio dele Tinha raiva dele Eu não quero saber dele Por quê? Porque eu não tenho Jesus Quem não tem Jesus Faz o mal Pratica o mal É egoísta É ruim É malvado Tem ódio Tem raiva Desejo de vingança Quem não tem Jesus Minha segunda marca E a minha terceira marca Qual era? Minha terceira marca É que eu era dominado Por demônios Tá escrito aqui Vivendo segundo A vontade O desejo A insinuação A tentação O controle A possessão De demônios Quando eu era Pequeno Lá pelos seis anos Até sete Toda vez que eu ia passar Numa porta Eu jogava a minha cabeça Com toda a força Nos dois batentes E depois E eu caía no chão De tanta dor Mas eu não conseguia Não fazer Aí minha mãe falou Meu Deus Tá enlouquecendo o menino Vamos levar pro hospital Levaram pro médico O médico fez um monte de exames Dizendo Dona Deve ser loucura mesmo Porque não tem nada Aí dentro da cachorra Parece que tá funcionando Aí falaram pra minha mãe Assim Ô dona A senhora vai numa igreja De crente Que lá ele zora E expulsa esses demônios Da cabeça desse moleque Minha mãe falou Acho que é a única alternativa E me levou Há muitos anos atrás No bairro do Brás Numa igreja chamada O Brasil para Cristo Missionário Manuel de Mello E eu lá E ele com a mãozona dele Apertando a minha cabeça Assim E falando um monte de coisas Que eu não entendia E expulsando os demônios E eu com o olhinho assim Procurando pra ver se saía Que eu não conhecia Nenhum deles Assim Não vi Sai Mas nunca mais eu bati a cabeça Então acho que os demônios saíram Né Acho que era um demônio Masoquista Não sei Ah Sobrou a cabeça amassada aqui Se você quiser fazer um teste Pode passar o dedo Tem um buraco aqui Os médicos já examinaram Falou Como é que esse buraco Não fez nada lá dentro Acho que foi a área Que Deus protegeu Não sei Mas assim Tem o sinusite Às vezes dá um curto-circuito Nos neurônios Mas o resto Tá tudo bem Mas era demônio Quantas pessoas Eu já vi Se não Direcionadas Insinuadas Tentadas Levadas Conduzidas Amarradas Dominadas Possuídas Fazerem coisas horrorosas Porque elas estão À mercê Dos espíritos malignos Que operam por aí Três marcas Agora Eu quero falar Das três marcas do crente De quem tem Jesus Porque eu quero dizer Uma coisa Deus ama Estas pessoas Vou falar de novo Deus ama Estas pessoas Fala um amém Um glória a Deus Um aleluia Né Tá bom? Deus ama Estas pessoas Muito E eu quero dizer Mais uma coisa Para você Deus ama Frequentemente Pessoas que a gente odeia Sabia? Ele ama todos Ele ama todos Outro dia eu falei O senhor ama todos Mesmo os que eu odeio E o Espírito Santo Falou assim Amo todos Eu falei O senhor conhece Brasília O senhor ama Amo todos O amor de Deus É a razão Pela qual ele quer Que a gente fale De Jesus Para as pessoas Porque Lembra que está morto Não pode fazer nada Por si Depende da ação De um representante De Deus De um missionário De Deus De um filho De Deus De uma pessoa Crente Para falar Para eles Então Deixe-me mostrar Para você As três marcas De uma pessoa Que tem Jesus Quando eu aceitei Jesus Aconteceu Isso comigo E está acontecendo Comigo E pode acontecer Com você Primeira marca De quem tem Jesus É que está vivo Olha o que a Bíblia diz 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 Versículo 5 Deu-nos vida Quando ainda Andávamos mortos Nos nossos pecados E coisas ruins Que a gente fazia Toda aquela maldade Da minha alma Toda aquela raiva Toda aquela depressão Tristeza Frustração Traumas emocionais Pela ausência Do elogio Do carinho Do abraço Do beijo Ao contrário Um desprezo Um abandono Tudo aquilo Que estava dentro de mim Eram as sinalizações De que eu era alguém Espiritualmente morto Mas então Deus me amou Nessa hora E Ele ama você agora Ele te amou Do jeito que você está Ele te ama Do jeito que você está Ele me amou Do jeito que eu estava Morto E me deu Vida Primeira característica Do filho de Deus Ele está vivo Ele está vivo Ou seja Ele pode fazer algo Por si mesmo E pode fazer algo Pelos outros Vida E que vida é essa? A Bíblia Sagrada Diz que o diabo Veio para matar Roubar Destruir Mas Jesus Veio para dar vida E vida em abundância O que é vida em abundância? Amanhã cedo Todos nós Amanheceremos milionários Tomara Mas vida em abundância É muito mais Do que ter uma montanha De dinheiro Vida em abundância É saber Da onde eu vim O estado de miséria De problemas E de dor E de lutas Em que eu estava Como Ele entrou Como Ele interviu Como Ele mexeu Como Ele transformou E agora Ele joga Os meus olhos para o futuro E me dá um senso de propósito Um senso de utilidade A vida fica gostosa Porque eu sei Da onde eu vim Eu sei o que Ele fez As curas que Ele promoveu E agora Ele está me dando Um futuro Isso é vida gostosa Uma vida com significado Vida Segunda marca De quem tem Jesus É o contrário Da segunda marca De quem não tem Jesus Quem não tem Jesus Vive Tentado Controlado Possuído Não importa o que Se foi só tentação Só insinuação Ou se você estava mesmo Controlado por aquilo Ou até possuído por aquilo Antigamente Sem Jesus Os demônios Deitavam E rolavam Na minha vida Eles podiam fazer comigo O que eles quisessem Eu não tenho defesa Não há nada Que você possa fazer Eu vou falar uma coisa aqui Com extremo respeito Se você é dessa religião Eu não estou falando Da sua religião Estou falando apenas Da lógica da coisa Outro dia eu encontrei um amigo Eu pensei que ele tinha Caído numa cerca De arame Farpado Falei O que aconteceu Você está cheio de cortes Ele falou Não Eu fui ali Para trancar Meu corpo Falei Cara Tu foi escancar O corpo Está cheio de preche Não tem como Trancar O corpo Os espíritos malignos Podem fazer o que quiser Com uma pessoa Que não tem Jesus Mas quando você tem Jesus Tudo muda Vou mostrar Na Bíblia primeiro Ok Vamos lá Capítulo 1 Capítulo 1 do Efésios Você pode olhar lá O versículo 19 Tem vários adjetivos Que qualificam O Espírito Santo Falando da grandiosidade Do poder Da energia Da força Do governo Do Espírito Santo E aí no versículo 20 Vai dizer assim E o Espírito Santo de Deus Operou em Jesus Quando ele estava Na sepultura O que que o Espírito Santo Foi capaz de fazer com Jesus O Espírito Santo Operou em Jesus Primeiro Ressuscitou Dentre os mortos Segundo O colocou A direita do Pai Onde é isso? É muito acima de todo Poder e autoridade Que se nomeia Não só nesse século Mas também no vindouro E o Espírito Santo Ainda colocou Todos os poderes Do mundo Do mundo espiritual Do mundo físico Do mundo político Do mundo jurídico Todos os poderes Do mundo Debaixo Dos pés De Jesus E diz mais E o deu a igreja Que é seu corpo Que preenche Tudo nesse planeta Presta atenção Quando o Espírito Santo Operou em Jesus Ressuscitou Jesus Levou Jesus Para sentar À direita do Pai Colocou todos os poderes Debaixo do pé dele E ele deu tudo isso A igreja Agora Capítulo 2 Dá uma olhadinha No versículo Que maravilha Agora aqui No versículo De número 6 Deus Nos ressuscitou Você não vai ressuscitar Quem tem Jesus Já ressuscitou Já saiu da morte Para a vida E depois Quem sabe Uma ressurreição Se a gente já estiver Empacotado debaixo da terra Ou tenha virado pó Ou cinzas Não sei como vão fazer Cocer-se Creimar e enterrar Isso não faz diferença Nenhuma para Deus Na volta dele Os que morreram Crendo nele Ressuscitarão Mas a Bíblia diz Que espiritualmente falando Quando eu recebo Jesus Eu ganho vida Porque eu estava morto Então eu ganho Uma ressurreição Eu já ressuscitei Mas não para aí Diz assim E com ele Por causa do muito amor de Deus Ele nos deu vida E com Jesus Nos ressuscitou E com Jesus Olha aí o capítulo 1 E com O capítulo 2 agora E olha aí o que ele diz E com Jesus Fomos assentar Nas regiões celestiais Você viu aí na Bíblia? Eu vou ler para você Para você não falar Que eu estou falando Na minha cabeça Aqui ó Versículo 6 Deus nos ressuscitou Com Cristo E com ele Nos fez assentar Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus O que significa isso? Onde está Jesus? Acima de todo poder Que se nomeia Não só nesse século Mas também no vindouro Poder humano Poder jurídico Poder político Poder físico Poder espiritual Qualquer poder Jesus está acima E colocou tudo debaixo Dos pés dele E quando eu aceito Jesus Eu ganho vida Ele me ressuscita E espiritualmente falando Me coloca na mesma posição De autoridade dele Os demônios Que antes tinham domínio Sobre mim Agora eu tenho Domínio sobre eles Pastor Que o que você está falando Não é heresia não? Não É perto Mas não é O que eu quero dizer É o seguinte Eu não posso Com nenhum demônio Por menorzinho Que ele seja Ele me derruba Mas por causa Do que está Em mim E da minha posição De autoridade Nem Lucifer Em todos os demônios Do universo Podem contra mim Eles não podem mais Me controlar Eles não podem mais Me tentar Eles não podem mais Me possuir Eu sou liberto Deles E tem mais Eles obedecerão Ao meu comando Por isso a Bíblia diz Achegai-vos a Deus E ele se achegará De você Existia o diabo E ele fugirá De você É você que faz A resistência E ele foge Por que ele foge Da sua resistência? Porque ele sabe Onde você está sentado Deu pra entender isso? Vê como muda Era morto Ganhou vida Ressuscitou E agora Era dominado Por espíritos malignos Agora a gente está Numa posição de autoridade E nós os podemos controlar Ou no mínimo Impedi-los de Vir à nossa vida Ah, e quanto tempo De crente precisa? O seitor Jesus já está Outro dia Uma moça Junto com seu marido Bateram na porta De minha casa E disseram O senhor pode Ir orar na nossa casa? Eu falei Posso? Aí ela disse assim É Chegando na casa dela O marido falou Pedir pra você vir aqui Porque Quanto a você amor? Ela disse assim É que de vez em quando Eu percebo que alguém Está me seguindo Eu falei Dona É caso de polícia Não de pastor Aí ela falou assim Não, mas eu olho Não vejo nada É caso de psiquiatra Não de pastor Não, eu ouço uma voz Aham, psiquiatra Ela falou assim E ele fala assim pra mim Vou te pegar Eu falei Ih E aí eu apago Aí o marido continua Então, quando isso acontece Dá um arrepio Na casa toda Ela começa Rosnar feito bicho E quebra tudo Quebra a mesa Televisão Quebra eu Quebra os filhos É um horror E aí ela sai correndo E a gente vai achar Dois, três dias depois Num hospital Numa delegacia É uma nhaca Eu falei Meu Deus Quanto tempo isso está acontecendo? Ela falou Já faz 18 anos Falei E você está casado com ela Quanto? 20 Falei Tu ama mesmo Aí eu falei pra ela assim Eu acho que é casa de pastor Aí eu falei pra ela Sabe o que está acontecendo? Vou te falar uma coisa Jesus te ama E tem um plano maravilhoso Pra sua vida Jesus morreu na cruz Por causa dos seus pecados Você crê nisso? Creio Ele pagou pelos seus pecados Na cruz do Calvário A Bíblia diz que se você agora Crer com o seu coração E com a sua boca Ou com a sua mão Você falar Jesus eu creio Entra no meu coração Ele entra Quando ele entra Nenhum demônio pode entrar Porque ele é a luz E o demônio trevas Deu pra entender? Se você receber Jesus agora Nenhum demônio vem O marido dela falou Ai amor Recebe Jesus Foi o primeiro incrédulo evangelista Eu falei Você também precisa Meu Deus eu também quero Ai então a gente orou Senhor Jesus Assim mesmo Senhor Jesus Eu creio que o Senhor morreu na cruz Foi por minha causa Pelos meus pecados Mas agora eu abro a porta Do meu coração E eu te convido Entra no meu coração Torne-se o dono da minha vida Amém Ai na hora que eu fui embora Eu falei assim Não sei porque eu falei Acho que é porque Eu não estava eu muito seguro Eu falei assim Ó Ele vai vir Você sente quando ele vem Sinto A hora que você sentir Que ele vem vindo Você aponta o dedo Para a direção Que você quiser E fala Vai embora Porque agora Jesus habita aqui Tá bom? Tá bom No outro dia Sete da hora da manhã Bate na minha porta Esse horário Batei na porta De pastor Que fica até três da manhã Orando Gente Interessante As vezes as pessoas Ligam para mim E falam Ai pastor Eu te acordei Eu falo Não filho Foi o telefone Fique em paz É Quando eu era seminarista Eu falo Não Já estou em oração Há duas horas É Bateram na minha porta Eram eles E eu cometi o erro De perguntar O que que aconteceu Eu falei O que que aconteceu Ela disse O senhor estava certo Eu senti A aproximação dele Meu marido Arrepiou todo As crianças Começaram a chorar Eu falei Eu botei o dedo Em qualquer direção Falei Vai embora Porque agora Jesus mora No meu coração Eu falei E aí E aí E aí E aí Ela falou Pela primeira vez Em 18 anos Eu senti aquela coisa Se afastar Deixa eu dizer uma coisa Para você Faz mais de 45 anos Que isso aconteceu Pergunta Se os bichos voltaram Nunca mais O que que aconteceu Quando você bota Jesus no seu coração O demônio vem Você fala Jesus Atende a porta Por favor Quando ele vê A cara de Jesus Ele dá no pé Porque você está Numa posição De autoridade Amém ou não amém? E a terceira E última Bem, deixe-me dizer Por que que Jesus Quer que a gente Evangeliza? Porque ele ama As pessoas Que estão nessa situação E como ele capacita você Te leva nessa posição De autoridade E agora A tarefa Que ele dá Para você É simples A Bíblia diz aqui No Efésios 2 Que ninguém é salvo Porque é bonzinho Sabe Eu cheguei no céu aqui Porque eu sou o cara Você é nada Você é nada Você é nada Você não presta Não serve para nada Você é destinado Ao fogo do inferno Você é um filho Da ira Você é uma filha da ira Está escrito na Bíblia Não sou eu Fique bravo com a Bíblia Você saber Que se você for lá Não tem nada a ver com você Tem tudo a ver com ele A salvação que ele dá É porque ele te ama Porque você está nessa situação Ele quer resgatar você Dessa situação A Bíblia diz aqui A gente acabou de ler Que essa salvação É presente Dom Quer dizer presente e merecido Dom de Deus Para você Agora Por que Deus salva você? Para você falar assim Sabe gente Antigamente eu praticava o mal Eu era um cara Muito ruim Eu era muito ruim Prontava tudo E de vez em quando Os demônios me pegavam Então eu enchia minha testa De ideias E eu fazia aquelas coisas Eu era assim mesmo Mas sabe Um dia Jesus encontrou comigo E ele me perdoou Os pecados Tirou os demônios Agora eu sou um cara Puro Por causa do sangue De Jesus E os demônios Não podem mais comigo não É uma maravilha E vou para o céu Hã? Não, não, não Você não entendeu a salvação Jesus fez tudo isso Para você Porque ele quer usar você No versículo 10 Ele diz assim E fabricou você Versículo 10 Você é feitura A palavra em grego é Você é um poema De Deus Na terra Você era uma desgraça Sem ele Agora você é um poema Você é uma beleza dele Você é algo maravilhoso dele No meio de toda essa perdição E ele diz assim Você é feitura Em Cristo Jesus Para que você ande Em boas obras As quais Deus Preparou De antemão Para que nós As praticássemos A terceira marca De uma pessoa Que tem Jesus Como era Adão Antes de pecar O Adão antes de pecar Era tudo que tinha dele Era dele para Deus E dele para Dona Eva Quando ele pecou Tudo que era de Deus O Adão quis para si Tudo que era da Eva Ele quis para si Antes Tudo que era dele Ia para Deus Tudo que era dele Ia para Eva E A história chamou isso De altruísmo Quando ele peca Tudo que era de Deus Ele quer para ele Tudo que era da Eva Ele quer para ele E isso foi chamado Na história de egoísmo Qual a diferença De um crente para um crente O não crente é egoísta O crente Não pode ser Deus quer que agora Você Sabedor de que ele Perdoou seus pecados Quando você estava Na pior Pior estilo de vida Ele quer que você saiba Que ele te deu uma posição De autoridade Não tem nada Que pegue em você Não pega olho gordo Não pega olho magro Não pega olho fitness Diet Não pega ziquizira Urucubaca Despacho Transferência Piques Não pega nada Mais para você Você não vai ter medo Nunca mais de sexta-feira 13 Nem de gato preto Você não vai ter medo Mais de macumba Ou boa cumba Nenhuma cumba Porque a luz entrou em você Você está em uma posição De autoridade Ele fez tudo isso Para você Não é para você E para o céu agora É para você Amar pessoas Amar pessoas As pessoas me perguntam Nassif O que está acontecendo No Rio Grande do Sul É Deus castigando o povo É o diabo bagunçando Com a vida deles O que aconteceu Nassif O que está acontecendo No Irã No Iraque O que está acontecendo Com Hamas Com Israel Nassif Você acha que é a segunda guerra Você acha que é a terceira guerra Você acha que é o anticristo Nassif O que está acontecendo Na Rússia Na Rússia E na Ucrânia Nassif O que está acontecendo No Brasil Com esse governo Você acha Que é o fim do mundo Você acha que o anticristo Já está aí Teve uma pessoa que perguntou Eu estou falando Que ele já está aí na cidade Uma pessoa me perguntou Você acha Que o anticristo Tem um corpo Faltando um pedaço Falei Não sei Não sei Quem é o anticristo Mas para mim Deus não está interessado Que eu saiba Os detalhes Do fim do mundo Para mim Rio Grande do Sul Rússia Ucrânia Israel Hamas Brasil Política Supremo Tribunal Federal Política local Nessa semana Eles vão querer votar Para liberar A jogatina geral No Brasil E nós vamos orar E nós vamos escrever Para aqueles deputados Para dizerem não Mas tudo isso Para mim Antes de serem sinais Do fim do mundo São oportunidades Segundo esse trecho Da Bíblia Para você Praticar boas obras Para você amar pessoas Para você cuidar delas Amém? Amém ou não amém? E agora talvez Você me pergunte assim Nacife Eu tenho aquelas marcas Que identificam Que Jesus não mora Dentro de mim Eu não tenho fé Muitas vezes Eu estou desesperado Às vezes Eu estou bastante Nervoso Sem controle emocional Nacife Eu tenho medo Das coisas Nacife Coisas ruins Estão acontecendo comigo Que eu não tenho explicação Nacife Minha família Está desgringolando Há vários sinais De que Jesus Não está aqui Como eu faço Para ele entrar aqui? A Bíblia Sagrada diz Que se você crer Com o seu coração E com a sua boca Ou com a sua mão Você dizer Jesus Eu creio Que você morreu Na cruz Por mim Jesus É verdade Eu estou Com essa vida Atrapalhada Com essa vida Detonada É verdade De Jesus Mas agora Eu te peço Entra Dentro De mim Sabe o que vai acontecer? Ele vai entrar Eu sei que eu vou forçar Um pouco O significado Desse versículo Mas eu acho Que eu posso Eis que estou A porta e bato Deus batendo A porta da igreja Ele quer fazer Parte da igreja Mas eu vou dizer De outra maneira Jesus dizendo Eis que estou A porta Do seu coração E bato Se você ouvir A minha voz E abrir a porta Eu entrarei Jesus não entra No coração De ninguém Que não Lhe peça Para ele entrar Ele não violenta Você Ele espera Que você fale Eu te quero Entra E quando você Falar isso Quatro coisas Maravilhosas Vão começar A acontecer com você Primeiro Você vai receber Perdão de todos Os seus pecados Não importa quais Não importa o que você fez Deus vai te perdoar De todos os seus pecados Deixe-me dizer uma coisa Para você Depois Segundo lugar Ele vai te dar Uma nova vida Para você viver Nessa vida Deixe-me terminar Minha história Eu encontrei Jesus Fui procurar papai Papai eu vim aqui Pedir perdão a você Porque eu te odiei Fiz tudo isso contra você Papai chorou muito Me pediu perdão Nós nos tornamos Grandes amigos Eu cuidei dele Cuidei das outras mulheres dele Quando foi no enterro dele Quando foi no enterro dele Ele falou Antes de morrer para mim Traz o pessoal Da igreja Dos muçulmanos Para fazer reza Em árabe Falei Diz comigo Mas papai sabia Que eu não ia fazer isso E antes de morrer Ele mandou um recado Para o pessoal da mesquita No dia que eu morrer Aparece lá Porque meu filho Não vai chamar E eu não chamei Mas eles foram Só que na cultura árabe O filho Não a filha O filho mais velho Herda tudo Eu herdei as dívidas De papai Herdei as mulheres dele Para eu cuidar Herdei tudo E meia hora Antes de papai ser enterrado Eu me aproximei Do caixão de propósito Tirei a minha bíblia Pus em cima dele Não era uma bíblia Era um canivete Que era desse tamanhinho Mas se eu pus aqui Aquela bíblia E falei bem alto Pai Você me pediu Uma cerimônia islâmica Eu falei que eu ia fazer Mas pai Eu mudei de ideia Eu vou fazer Uma cerimônia evangélica Tudo bem Esperei três segundos E disse Quem cala Consente E já virei o dedão Tio Yusuf Tia Nazira Vocês sabem porque Papai está aqui Foi Deus Quem tombou papai Para ajudá-los a lembrar Que um dia vocês Tombarão também E a pergunta é Tombarão Nos braços de Jesus Ou do inferno A decisão tem que ser tomada Agora Foi a única vez Que eu pude pregar Para a minha família islâmica Eu sou persona Não grata até hoje Mas um irmão de papai Com toda a sua família Veio a Jesus Primeira coisa Que ele vai te dar Perdão dos pecados Segunda coisa Ele vai mudar a tua vida Ou seja Você deixa de ser Aquele egoísta Chato Para ser pessoas Que amam as pessoas Que levam em consideração As pessoas Que estão à sua volta A sua fé Vai desembocar Em ser uma pessoa melhor Para as pessoas Que estão à sua volta Terceiro Ele vai te dar a luz Ele disse Eu sou a luz do mundo Quem me recebe Não ande em trevas Porque as trevas vão embora E quarto A vida eterna Lá no céu A minha pergunta Para você Você já fez Essa oração Você já creu Com o coração Você já falou Com a sua boca Que você Crê em Jesus Se você não puder Falar com a sua boca Ele entende Você pode falar Com as suas mãos Crê com o coração E com as mãos Convidá-lo Para entrar Ele entra E vai dar Esses quatro Presentes maravilhosos Para você Talvez você fale Mas como que faz Essa oração Eu vou falar Ela para você Vou falar Uma oração Para você A oração É assim Senhor Jesus Eu creio Que você morreu Na cruz Por mim É verdade Eu sou pecador Ou pecadora Mas agora Eu abro a porta E eu te convido Entra Muda a minha vida Perdoa o meu pecado Me dá a tua luz E a vida eterna E enquanto a vida eterna Não chegar Eu quero ser um instrumento Do teu amor Por onde eu passar Amém? Simples assim Sem truque Eu vou falar Essa oração E você vai repetir Essa oração Aí Porque a Bíblia diz Crê com o coração E falar com a boca Ou com a mão Você vai soltar A tua voz alta Suficientemente alta Para você mesmo Ouvir a tua voz Pode ser um sussurro Mas quando você Solta a tua voz Fica forte em você Quando você Solta a tua voz O inferno ouve E fica derrotado Para sempre Quando você Ouve a tua voz O Senhor Jesus Cristo Já foi habitar No teu coração Amém? Então agora Igreja orando Por todos aqui Uns orando pelos outros Pedindo ao Espírito Santo Que fale ao coração Das pessoas Repete comigo Se você nunca fez Lá da galeria Aqui no meio Se puder botar um pouquinho De luz No auditório Eu agradeço Quero ver as pessoas Ore comigo Ore comigo Repete comigo Repete comigo Se você nunca fez isso É agora Não se preocupe Com o que as pessoas Estão pensando Ou falando De você Se preocupe Com o que Deus Está pensando De você Se preocupe Com o que Deus Está falando Agora Para você Ele te trouxe aqui Para essa hora Feche os olhos Esquece tudo e todos Repete comigo Senhor Jesus Eu creio Que o Senhor morreu Naquela cruz Por minha causa É verdade Sou pecador Mas agora Eu abro a porta Do meu coração Eu te peço Entra Na minha vida Torne-se hoje O meu salvador E o dono De minha vida Obrigado Deus Porque o Senhor Me aceita E me ama Do jeito que eu sou Amém E amém Quantas pessoas Pela primeira vez Na sua vida Fez essa oração Levante uma das suas mãos Eu quero orar por você Várias ali no fundo Aqui em cima Algumas Outras por aqui Eu quero te dar Um desafio grande Isso aqui é um convite Da igreja Para você Tem um QR Code Atrás Eu quero entregar Isso para você Você vai levar Você vai levar para a sua casa Nós não vamos te importunar Mas quando você botar o telefone aqui Vai aparecer um convite Para você vir A uma festa De recepção Para você Onde eles explicarão Tudo sobre essa igreja E muito mais E muito mais sobre Jesus Para você Então você que levantou Sua mão Eu quero orar Por você agora E eu te peço Sai da galeria Agora Sai do auditório Vem aqui na frente comigo Nós vamos orar juntos Venha Venha aqui Venha aqui Encosta aqui Encosta aqui Obreiros Empurra eles para lá Obreiros Põe eles para ali Contra lá Para eles ficarem de frente Para a igreja Obreiros Me ajudem nisso Abaixa o som um pouquinho Obreiros Vocês vão dar esse convite Um para cada um deles Vocês vão receber esse convite Mas antes Eu quero orar com você Você não precisa orar de novo Porque você já fez essa oração Entregando a vida para Jesus Certo? Só que tem uma coisa Que eu esqueci de falar E eu não sei como consertar isso agora Eu falei para você Que Jesus só entra no seu coração Se você pedir Você pediu Ele entrou Como eu sei Amanhã você está diferente Amanhã você vai começar a perceber Que muitas coisas que você valorizava Parece que estão perdendo o interesse Outras que você não valorizava Estão acontecendo Você vai ser diferente em casa É um processo De crescimento Coisa maravilhosa Então eu falei Quando você pede Jesus entra Eu esqueci de dizer Que depois que a gente pede para Jesus entrar E Ele entrou Ele nunca mais vai sair do seu coração Vou orar por você Não precisa ouvir Igreja Faz um cafuné espiritual Aqui ó Põe sua mão para cá Com esse gesto Você está dizendo para eles Nós desejamos Todas as bênçãos de Deus Para a sua vida Amém? Amém Então ouve por favor Senhor Jesus Quero te louvar e te bem dizer Eu junto com os pastores dessa igreja Entregamos essas pessoas Onde elas já estão agora Nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo Querido Deus Perdoa pecados Dá uma nova vida Dá a tua luz Dá a vida eterna Mas dá para eles Uma vida aqui de vitória Uma vida de bênçãos Se tem enfermidade Cura Se tem desemprego Abre portas Se tem problemas no relacionamento Conserta a vida deles Visita-os com graça Com milagres Acampa os teus anjos Em volta deles Anjos da guarda Para protegê-los Guardá-los E em volta dos anjos da guarda Anjos de guerra Para lutar por eles No lugar deles Em favor deles Para alegria E para a bênção deles Eu declaro Como pastor do Evangelho de Jesus Junto com os pastores Desta igreja Declaramos O inferno Está eternamente derrotado Nestas vidas E declaramos Jesus Cristo Está eternamente Vitorioso Nestas vidas Igreja Igreja Eis aqui Seus novos irmãos Em Cristo Jesus Aleluia Obreiros 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 Estribunem Deus abençoe vocês Amén 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 Legenda Adriana Zanotto